Eu também tive medo, medo do que as pessoas iriam falar, medo de ser apontado, medo de pegar meu resultado e ser positivo. E por isso eu acabei levando muito tempo para fazer o meu teste. E isso poderia ter levado a minha vida embora. Porque a gente passa muito tempo achando, pensando no que as pessoas vão dizer. E a gente acaba não se informando, lendo, procurando saber. Hoje a maioria das pessoas que me procuram no blog, ou pelo direct do Instagram, ou pelo Facebook, ou pelos aplicativos, é porque elas têm medo. Elas têm medo de contar para as suas famílias, de contar para os amigos, das pessoas no trabalho saberem. O que me fez contar a minha vida e abrir minha intimidade foi ter informação. Então eu comecei a ler muito, perguntei muito à minha médica. E isso me deu uma bagagem muito grande para poder, hoje, chegar e me expor e não me preocupar com julgamentos. Eu tenho percebido que as pessoas precisam falar sobre HIV, sobre AIDS, sobre o tratamento, porque muitas pessoas acham que existem efeitos colaterais quando não existem. Muitas pessoas acham que vão ter um fim igual teve o Cazuza e outras pessoas que mostraram na mídia, ou filmes mesmo, né, que a gente viu no passado. Porque, hoje em dia, não se mostra em filmes soropositivos na vida atual. Porque o assunto passou a ser tão... Já virou uma doença crônica, né? Ela tratando, ela tem... Você consegue levar a vida numa boa. Mas os filmes que foram feitos no passado, as informações que a gente tem, as pesquisas que são feitas no Google e mostram resultados apavorantes, gente, olha, esquece todas essas formas de informações dos anos 80, 90. E começa a ver as coisas atuais, o que avançou. Eu, hoje em dia, não... Sou indetectável. Já expliquei aqui o que significa. Não transmito, eu posso transar, inclusive, sem camisinha, porque eu não vou passar o vírus para outra pessoa, porque eu não tenho o vírus numa quantidade que seja suficiente para transmitir. Ele ainda existe dentro do meu corpo, mas ele está dormindo e escondido em algum lugar que a medicina ainda não descobriu, porque se tivesse descoberto, já tinha eliminado. Então... Não fazer o teste, não se cuidar... Eu tive uma sorte, né? Porque não é todo mundo que recebe uma notícia dessa e acha que é ótimo. Mas eu passei por vários processos, né? Eu venho de um... De uma recuperação, porque eu bebia muito, me drogava muito. Então eu tive que cuidar disso antes para depois começar a cuidar da minha saúde. Foi aí que eu investiguei e descobri. Eu vejo pessoas que pulam remédio final de semana ou que se drogam ainda muito, bebem muito, porque elas não souberam receber a notícia. E eu vou dizer que a vida, ela é normal. Não tem muito do que a gente ficar pensando, o que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Se você não quiser contar para ninguém, também não conta, porque ninguém vai saber se você abrir a boca ou não. Eu só abri a boca porque eu tinha informação demais, então eu preciso compartilhar. Então hoje eu tenho a minha médica, que me dá todas as informações que eu preciso. Eu tenho um amigo psicólogo, eu tenho uma outra amiga psicóloga, eu agora tenho uma amiga jornalista. Então a gente está se unindo para fazer um projeto onde cada um vai poder doar um pouquinho de si. Eu não vou ainda falar os nomes, porque em breve todo mundo vai saber. Mas a gente está se unindo para espalhar a informação, mostrar para as pessoas que é possível viver com HIV. E AIDS não é a mesma coisa, né? Porque muitas pessoas não entendem isso. Mas eu também já expliquei aqui, é importante, eu vou até puxar o link aqui embaixo, para vocês darem uma olhada na diferença. porque muitas pessoas me procuram e de todas as idades, de classes sociais, e o que eu estou percebendo é que todas elas têm uma coisa em comum, a falta de informação. e eu acho que eu tenho o dever de dividir isso com vocês e compartilhar. É o que a gente tenta e é o que eu tento. Então, dá uma olhada nos links aqui embaixo. Se você quiser me inscreve, enfim, entra no meu Instagram, Blogueiro Positivo, vai lá, me envia direct, ou me envia e-mail, sandro no e-mail, arroba gmail.com Tem um grupo também, que a gente montou no WhatsApp, vou também colocar o link aqui embaixo. E é isso, gente. É vida tranquila, tá? E hoje eu gravei aqui no banheiro para ficar mais íntimo, né? Porque não existe o melhor lugar da casa da gente para a gente mostrar a intimidade do que estar no banheiro. Tchau, tchau.